Alô, agora sim. Amém, você está preparado? Reserve seu copo d'água e vamos orar, vamos curvar suas cabeças, fechar os olhos, ter um momento de agradecimento ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, muito obrigado. Nós queremos agradecer pela maior de todas as alianças em Cristo Jesus, porque somos aliançados em Cristo e na Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, sobre as nossas vidas, pela saúde, por podermos caminharmos, por podermos estar aqui levando a Tua Palavra, Senhor, as pessoas que estão dispostas a ouvir e a conhecer e reconhecer esse Cristo maravilhoso, o Cristo da salvação e da vida. Essas portas abertas, que o Senhor as mantenham abertas, que tenha muito mais palavra. Esse mês da aliança, Senhor, um mês tremendo de palavra poderosa para as nossas vidas. Pai, também agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado na área financeira, na provisão, na prosperidade, como disse o bispo, que a gente não espera, mas sabe que vem, porque pela fé nós vivemos no Senhor e sabemos que o Senhor tem nos amparado a cada dia e em todos os momentos. Agradecemos. Somente temos a agradecer ao Senhor. Senhor, que possamos gerar um testemunho de vida a cada dia, que possamos estar aliançados no Teu amor. Obrigado, Pai. Nos livra de todo o mal, nos dê sabedoria, discernimento. Livra as pessoas que estão nesses hospitais, Senhor. Graças ao Senhor. As coisas estão acontecendo, essa contaminação está diminuindo. Eu sei que em breve tudo voltará ao normal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Tomar o copo com água. Tomar o copo com água. Tomar o copo com água. Tomar o copo com água.